Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a saga do Santos no Brasfoot 2020. E galerinha, antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês, mano, assim que sair o vídeo já vai ter uma enquete lá na comunidade do canal. Então, vocês vão decidir agora, é o fim da saga com o Santos ou vocês querem mais uma temporada pra nós tentar ganhar mais um título, né? Um título porque essa saga, infelizmente, vou estar aqui mostrando pra vocês, a gente não conquistou nenhum título com o Santos. E aí vocês decidem aí na comunidade, galerinha. Vocês querem mais uma temporada no Santos ou não. Faz outra série com outro time, beleza? Aí vocês decidem se é na quarta divisão ou na primeira divisão ou na segunda, né? Aí fica pelo critério de vocês, beleza? Mas eu quero saber, vou colocar lá na enquete. Faz mais uma temporada ou não, beleza? Tamo junto! E galerinha, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer demais aí o nosso canal. E ative o sininho pra receber novas notificações. E galera, passe aí no canal dos parceiros aí, o link tá na descrição aí. Tamo junto! E eu vou mostrar os jogos de hoje, né? Possa ser que seja o último episódio da nossa saga aí com o Santos no Brasfoot, né? Teremos jogos contra o Atlético Paranaense, Fortaleza, Botafogo, Goiás, Ceará, Vasco da Gama, Fluminense e Cruzeiro. Pra fechar o nosso campeonato brasileiro aí. Lembrando aí que no campeonato brasileiro, quem assistiu o episódio passado, nós estávamos brigando no episódio passado aí com o Corinthians aí na classificação. Mas aconteceu a maré de azar aí, perdemos vários jogos, perdemos vários jogos, viemos vencer só o último jogo no episódio passado, o Inter, né? E nós está em quarto lugar aí, o Corinthians praticamente já é campeão, né? É só ele manter aí as vitórias e pra conquistar o título, né? Não deu, infelizmente, eu queria ter conquistado um título com o Santos. Mas fazer o quê? A vida, bora lá, bora pra partida aqui contra o Atlético Paranaense. Vamos aí, vamos estar escalando o elenco aqui. Vamos escalar o elenco no famoso 4-4-2. O ataque vai ser Taylson e Raniel, Soteod e Tony Anderson no meio de campo, Diego Pituque e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tanganga. E Everson no gol. Beleza, vamos jogar de branco, fora de casa, no estádio do Atlético Paranaense. Pra cima dele, Santos! E começa o jogo. 1 a 0, Soteodo abre o placar pro nosso querido Santos. Estamos jogando aí na Arena da Baixada pra 42 mil pessoas. E o Santos abre o placar aí, 1 a 0. O Atlético Paranaense vem com mais posse de bola. Igualou as finalizações. Pênalti pro Atlético Paranaense. Vamos lá ver. Atlético Paranaense empata o jogo. Vira o jogo rapidamente. Faz 3 a 1. Em cima do Santos. E é, galera. O time parece que desmotivou literalmente aí no campeonato. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos dar continuidade. Vou estar colocando o Arthur Gomes. Vou tirar o Luan Pérez e colocar o Lucas Veríssimo. E vamos voltar pro jogo aí. Vamos ver o que vai acontecer. 3 a 1, Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada. É sempre difícil jogar na Arena da Baixada, né? Contra o Atlético. Tá aí o Atlético Paranaense com mais posse de bola. Mais finalização. Tá mandando no jogo. 3 a 1. Tá se aproximando o fim do jogo. Vamos ver. É isso aí. Fim de papo. O Atlético Paranaense vira o jogo pra cima do Santos. Faz 3 a 1. Yuri César foi o destaque da partida, né? O Atlético Paranaense teve 60% de posse de bola. 18% finalização. 24% desarme. E 17% passos errados. Beleza. Vamos estar avançando. Vamos dar uma olhada na classificação. O Atlético Paranaense assume a segunda posição. Fica a 6 pontos do líder Corinthians. Nós mantevemos a nossa quarta posição aqui com 54 pontos. Ficamos mais distantes aí. Vamos lá. Vamos agora jogar contra o Fortaleza. Em casa, na Vila Belmiro. Vamos tentar terminar o campeonato com dignidade, né? Vamos tentar manter a posição que a gente tá aí. Então, chegar pelo menos em terceiro ou em segundo. Vamos lá. O time tá escalado com o Thaylson Raniel no ataque. Soteu de Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituca e Alisson. Felipe e Jonathan e Dagmar na laterais. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Beleza. Bora lá. Pra cima do Fortaleza. Em casa, na Vila Belmiro. Bora, meus Santos. Começa o jogo na Vila Belmiro pra 18 mil pessoas. Até agora, ela está com mais posse de bola. Tamo finalizando bem mais. Mas o Fortaleza abre o placar com o Gabriel Dias. Vamos lá. 1x0 pro Fortaleza. O Santos vem mal nessa reta final, né? Tamo jogando mal, mano. O time parou. Nenhum ataque mais produz gol. Vamos aqui fazer uma substituição. Tirar o Pituca e colocar o Jobson. Tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo. Deixa eu ver agora o que eu faço. Vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Vamos lá. Bora, Santos. Começa aí o segundo tempo. 1x0 pro Fortaleza. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos um empate, mano. 57% de posse de bola. 18% finalização. E até agora o Fortaleza vai vencendo o Santos na Vila Belmiro. Tangangá empata o jogo. Tangangá empatou o jogo aí, né? Empatamos aí na Vila Belmiro. Jogo que era pra nós ter ganho. Mas empatamos. Menos mal. Não foi derrota. Mas isso ainda continua devendo o Santos. Vamos estar avançando. Vamos ver a classificação do brasileiro. Como é que ficou depois desse jogo. Corinthians líder. Vasco segundo. Atlético Paranais terceiro. Inter quarto. Mas caiu pra quinto. Mas tá na pré-libertadores. E o Palmeiras vem em sexto. O Fortaleza vem em sétimo, né? Beleza. Vamos aqui escalar o time no Amistoso. Contra o Botafogo. Vou escalar o time no 4-4-2. E bora pro jogo. Santos e Botafogo no Amistoso aí. Pra 14 mil pessoas na Vila Belmiro. Botafogo abre o placar. 1x0. Luiz Fernando. É, mano. O time tá bem. O time deve tá... Com a moral muito baixa, mano. O time não ganha mais de ninguém. Paramos de jogar. Vamos lá. Vamos colocar o Jobson. Vou colocar o... O Phil Foden no lugar do Soteudo. Vou colocar o... Lucas Veríssimo. E bora pra partida. Começa aí o segundo tempo. Santos agora não ganha mais de ninguém. Literalmente. Paramos. O time parou. Literalmente o Santos parou de jogar. Que reta final de esquecer, hein, mano? Vamos lá. Lembrando que pode ser o último episódio, né, mano? Da saga... Com o Santos no Brasfoot. Fim de papo aí. O Botafogo venceu. Nós tivemos 57% de posse de bola. 15% de finalização. 21% de desarmem. 19% de finalização. 19% de passes errados. Mesmo com as 15% de finalização, a gente não conseguiu fazer um gol. Beleza? Vou tá avançando. Vamos agora jogar fora de casa contra o Goiás. 35ª rodada. Vamos dar uma olhada aqui quem é um artilheiro da Série A. O Tales Magos do Vasco com 20 gols. Aí vem o Getúlio do Havaí. E o Yuri César da Atlético Paranaense. O nosso mais bem colocado aqui é o Raniel com 11 gols em 33 jogos. Aí eu vou mostrar aqui a Série B, quem é o artilheiro. É o Andrei. Agora a Série C. Rainer do Confiança é o artilheiro. Vamos ver a Série D. Tá aí, é o Juan. São José aí, que é o artilheiro da Série D. Beleza? Vamos... Tá jogando aí contra o Goiás. Faltando 3 rodadas pra terminar o campeonato. Vamos escalar o time. Vamos jogar de branco. Vamos jogar no 4-4-2. E... Bora pro jogo. Pra cima dele, Santos. No Serra Dourada pra 30 mil pessoas. Vamos, mano. Tangangá faz 1x0. Romulo Otero empata pro Goiás. Pra vocês verem que tá tão estranho o time, o ataque, que quem tá fazendo os gols é o zagueiro. O zagueiro que tá salvando a pele do Santos, entre aspas, né? Mas não tá evitando as derrotas e os tropeços, né? Vamos lá, vamos colocar o Jobson. Colocar o Lucas Veríssimo. Tirar o Thaílson e colocar o Arthur Gomes. Beleza. Bora pra partida. Começa o segundo tempo aí, de 1x1 pra Goiás e Santos. No Serra Dourada. Começa o jogo, 1x1. O jogo tá difícil, tá complicado. Mas vamos tentar vencer aí. Vamos, Santos. Vira o jogo, mano. Boa, Soteldo. Aleluia. Aleluia. Vencemos. Vencemos de 2x1 aí. De virada o Goiás. Vamos. Vamos. Sai, Zika. Sai, Zika. Sai. Vamos. Vamos jogar. Vamos ver aqui a classificação. Mantemos a 5ª posição aí, né? Com 58 pontos ganhos. Em 4º lugar vem o Internacional com 59. O Atlético Paranaense vem em 3º com 62. O Vasco vem com 65 pontos em 2º. E o Corinthians mantém a liderança com 73 pontos. O Corinthians vai ter um clássico aí contra o Palmeiras, né? E bora lá. Faltando 2 rodadas aí pro término do campeonato. Vamos pegar o Ceará na Vila Belmiro. O Ceará tá em 19º colocado. Vamos ver o time do Ceará aqui. Tem o Rafael Sobbs como seu principal jogador aí. Seu estrela. E tem o Leandro Carvalho. Com 50 gols. Né? Tem aí do Felipe Silva com... Com 20 gols e 7 assistências. Bom jogador. Vamos aqui escalar o elenco. Vamos jogar de preto. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Tá aí o Sirhaniel, o atacante. Soteldo e Tony Anderson. Meio de campo. Pituca e Alisson na volância. Felipe, Jonathan e Idagba na laterais. Na zaga vamos de Luan Pérez e Tangangá. Que tá salvando aí o Santos, né? Tá fazendo seus golzinhos. E no gol, Everson. Bora lá. Na Vila Belmiro. Pra cima dele, Santos. Bora lá. 18 mil pagantes na Vila Belmiro. Pra Santos e Ceará. E começa o jogo. Até agora, 0x0 na Vila Belmiro. Luan Pérez tomou cartão. Rogério abre o placar pro Ceará. Soteldo empata. 1x1. Vamos que não tem nada perdido ainda. Vamos pro jogo. Vamos lá. Vou tá fazendo a substituição. Tirar o Alisson. Vou tá tirando também o Tony Anderson. E colocar o Phil Foden. Deixa eu ver aqui a outra substituição. Eu vou tirar o Ranial e colocar o Arthur Gomes. Bora lá. Pra cima dele, Santos. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Nós estamos com mais posse de bola. Mais finalização. Boa. Luan Pérez faz 2x1 pro Santos. Em cima do Ceará. Vamos. Vamos continuar com a mesma pegada aí. Vamos aí. 2x1. 3x1. Diego Pituca faz 3x1 pro Santos. E fim de papo na Vila Belmiro. Gols de Soteldo, Luan Pérez e Diego Pituca. Tivemos 61% de posse de bola. 23 finalização. 22 desarmes e 17 passes errados. Finalmente aí o time funcionou, né? Vencemos. Duas seguidas. Isso daí é bom. O time vai pegando uma moral. O elenco vai ficando... Pegando mais confiança. E vamos lá, né? Vamos jogar um amistoso aí contra o Vasco. Vou estar escalando o time aí no 4x4-2. E bora pro jogo. É um amistoso. Pra ter uma renda. 17 mil pessoas na Vila Belmiro. Pra... Santos e Vasco. Gol de Tony Anderson. 1x0 pro Santos. Vamos lá, vamos lá. 1x0. 2x0. Quem fez o gol? Tanganga. Tanganga faz 2x0. Vamos estar tirando... O Luan Pérez. Vou colocar o Romário pra jogar um pouco, né? Os laterais estão cansados. E vou colocar o Jobson. Beleza. Bora pro jogo. 2x0 aí pro Santos no Vasco. 2x1. Vasco diminui. Vamos lá. Jogo complicado aí contra o Vasco. Sendo amistoso, mas ainda é complicado, né? Vamos lá. Iago Pikachu foi expulso do Vasco. Fim de papo. Vencemos aí o amistoso. 3 vitórias seguidas. Isso é bom. A moral do time tá subindo. Vamos agora jogar contra o Fluminense. Pela 37ª rodada. Antes disso eu vou estar vendo a classificação. Tamo em quarto. O Fluminense. O Fluminense está na 7ª colocação. Neko 56 pontos. Bora lá pro jogo. Vamos estar escalando aqui o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Com Thayus e Raniel no ataque. Soteudo e Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituque e Arles de volante. Nas laterais. Felipe, Jonathan e Dagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Bora lá. Fora de casa. Pra cima deles, Santos. Maracanã pra 53 mil pessoas aí. Vamos lá. Reta final de campeonato. Até agora 0x0. Vamos pressionar mais, time. Vamos pressionar mais, mano. Vamos lá. Tagba tomou o cartão amarelo. Até agora o Fluminense tem mais posse de bola. Fim do primeiro tempo. Eu vou estar substituindo o Tanganga. Vou tirar o Alisson e colocar o Jobson. E vou estar colocando o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Beleza. Vamos mexer aqui. Vamos colocar no equilibrado. Bora pro jogo. Vamos lá. Começa aí o segundo tempo. Fluminense abre o placar com Iago Felipe. Vamos, Santos. Vamos tentar fazer um golzinho aí, mano. Vamos. Evanilson faz 2x0 pro Fluminense. É, mano. Só pensei que nós íamos ganhar alguma coisa. Vamos lá. Fim de papo. 2x0 Fluminense. Corinthians vence seu jogo. Corinthians é campeão brasileiro. O bola tá aqui avançando. Vamos ver a classificação. A gente manteve a quarta posição. com 61 pontos. Corinthians é campeão, né? Vamos aí pra última rodada do campeonato contra o Cruzeiro. Cruzeiro aí que tá na 17ª posição. Que tem o seu jogador aí de destaque, o Marcelo Moreno. Vamos fechar aqui. Vamos tá escalando aqui o time. Bora lá. Vamos no 4x4-2. Pra cima deles, Santos. Vamos lá. Último jogo em casa na Vila Belmiro. Pênalti pro Santos. Vou colocar o Thaylson pra cobrar. 19 mil pessoas na Vila Belmiro. Partiu Thaylson. Tenta uma cavadinha. E é gol. 1x0 pro Santos. Luan Pérez toma cartão amarelo. Só vamos manter a mesma pegada, time. Vamos lá. Tá bom com mais posse de bola. Mais finalização. Vamos lá. 1x0. Vamos lá. 1x0. Fim do primeiro tempo. Vamos tá fazendo as alterações aqui. Colocar o Lucas Veríssimo. Tirar o Pitu que colocar o Jobson. Tirar o Thaylson que tá cansado. E colocar o Arthur Gomes. Beleza. E bora pro jogo. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. Na Vila Belmiro. 19 mil pessoas. Vamos lá. Até agora. 1x0 pro Santos. Gol de Thaylson de pênalti. Vamos que vamos. Estamos com 21 finalização. 22 agora. Tá aí. Fim de papo aí. Termina o jogo. Vencemos na última rodada aí do... Do brasileiro. Do brasileiro. O Corinthians perdeu pro Atlético Paranaense. Nós vencemos por 1x0. Vamos dar continuidade. Vou continuar aqui avançando. Aí tá... As ligas europeias terminando também. Se encerrando. Aí tá o Mundial de Clubes. O Atlanta United venceu. Vênus por 3x0. O Ryan Red perdeu pro... Merrick. Merrick por 2x1. Vamos tá avançando. Flamengo venceu o Atlanta United na semifinal do Mundial. E o Barcelona também venceu o seu jogo. Vamos continuar. E... Flamengo foi pra final com o Barcelona. Foi 0x0 o jogo. E o Flamengo se estraga campeão mundial. Parabéns aí pra nação... Nação rubro-negra aí. Foi campeão mundial aí em cima do Barcelona. Vencendo nos pênaltis. E o Merrick foi terceiro colocado aí. Venceu o Atlanta United por 1x0. O Atlanta ficou em quarto lugar. E o Merrick em terceiro. Beleza? Vamos tá avançando. E é isso aí, galera. Chegam propostas aí, né? Chegam propostas pra nós tá aceitando. Mas como... Possa ser fim de série, né? Eu vou tá rejeitando. Seria uma boa, né? Flamengo. Tem o... Juventus da Itália. Schalke. Granter. Furten da Alemanha. Aliança Petroleira. Bogotá. Vários times bons aí, né? Seria da hora. Mas... Eu vou tá rejeitando todas as ofertas aí. Vamos aí. Vamos ver aqui... Os... Os premiação no Brasil. Série A. Quem foi campeão? Foi o Corinthians. Tales Magno, artilheiro. O Vasco ficou em... Ficou em segundo. Série B. Bahia de Mr. Costa aí foi campeão. Andrei foi artilheiro. Série C. Londrina, campeão. Confiança em segundo. E o Rainer. Terminou como artilheiro. Série D. Ituano, campeão. Tom Benz, vice. E o Juan. Foi o artilheiro. Na Copa do Brasil. Fluminense se sagra campeão. O Corinthians ficou em segundo lugar, né? E o Bruno José foi artilheiro. Vamos ver aí o time do ano. Tá aí o time do ano. Um, dois, três, quatro, cinco. Jogador do Corinthians. Um, dois, três do Vasco. Dois do Flamengo. E um do Fluminense. Beleza? Teve uma... Teve praticamente 50% pra cada, né? Tanto pro Rio como pra São Paulo. Beleza? Tá aí o time. Tá aí os outros campeonatos. Parabenizando todos os campeões aí. Vamos iniciar aqui um novo... Um novo ano. Vamos esperar tá carregando aí. Bora que bora. Beleza? Deixa você marcar amistoso? Eu não vou marcar não. Vamos lá. Galera. Esse foi mais um... Mais um episódio. A gente tem 5 milhões aí pra gastar. Na próxima temporada. Isso se vocês... Quiserem que eu continue a série com o Santos, né? Se não... A gente... A gente começa um novo... Um novo save aí. Com o time que vocês escolher. Vocês decidem aí na comunidade. Eu vou tá fazendo uma enquete depois que... Vocês tiver... Começar a assistir esse vídeo. Eu vou colocar na... Na... Na comunidade. É... Continua com o Santos. Ou... Não. Começa com outro time. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu pela participação de todos. Esse foi mais um episódio. Eu quero agradecer muito ao feedback de vocês aí. Né? Nessa série aí com o Santos, né? Possa ser o final ou não. E... Muito obrigado mesmo de coração aí. Vocês não sabem quanto eu fiquei feliz. Fazer a série com o Santos, né? Que todos sabem que é meu time do coração. Infelizmente não... Não ganhamos nenhum título, né? Mas... Paciência. A vida que segue. E... E... Obrigado, galera. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra... Tá fortalecendo o canal cada vez mais. E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E... Fui! Valeu, galera. Tamo junto. E vai pra cima deles, Santos!